Guardei uma surpresa pro final, né? E é uma surpresa muito especial pra mim. E se pra você também for aqui, você se emocionar, eu vou te entender porque me emociona a cada dia. Tô aqui com o meu amigo, talvez você tenha escutado ele cantar aí ou não também, mas eu tava aqui tentando se grata, fica aí. O axé, a energia é muito grande. Tô aqui com o meu amigo, Mário Axé, o Marão. Vai, faz barulho pro Marão, né, gente? O Mário, galera, é meu aluno. Aluno há 16 anos. O Mário, dentro das classificações aí que a gente tem, né, ele é classificado como uma pessoa com deficiência. Mas o Mário me mostra a cada dia que a deficiência, ela tá dentro da pessoa que olha a capoeira e fala, não, isso é pra mim, né? Que consegue trazer vários pré-conceitos sem antes de conhecer. Então você imagina, ele é meu aluno há 16 anos e tá aqui diariamente. Aí você fala, por que você não colocou ele antes? Porque o Mário, eu quis trazer esse momento pra ele. Ele toca na nossa bateria, ele faz parte, né? Que eu falei que o capoeirista, ele tem que tá ali entendendo que ele é parte integrante daquela, da manifestação capoeira. Pra que ela aconteça, aqui nós trabalhamos as pessoas que fazem essa manifestação acontecer. Mas eu quis trazer ele nesse momento, porque tem um cara daí que eu tenho certeza que tá assistindo, que ele ter conhecido esse cara nesses 16 anos, de menos de um ano pra cá, transformou o Mário. O Mário sempre foi a pessoa do pandeiro, nosso pandeirista oficial. Bora aí, Mário, vamos com a gente? E dentro do que você espera, talvez, o pré-conceito que você cria, ele já venceu isso há muito tempo. Bora! Jura a palma! E aí! Tá vendo aí? Pandeirista de primeira. Dá licença, Mário. Recentemente, você me diz que eu falo, o ano passado, eu fortaleci a amizade com uma pessoa que é um ídolo meu dentro do berimbau. Contra a mestre Rafael de Lembair. Então essa é a pessoa que tá aí do outro lado, com certeza, viu? Olha o Mário aí. Rafael, você não sabe o tanto que foi importante ele ter te conhecido, cara. E depois daquele momento, o Mário chegou pra mim. Rafael, gente boa, Mário? É boa. Manda um alô pra ele lá. É boa. É boa? Peraí, deixa eu tirar o microfone aqui. Vai fazer um barulhinho aí. Fala aí. Manda um alô pro Mário. É Mário! Você gosta dele, Mário? Sim. O Rafael é uma pessoa, pessoal, que dentro da musicalidade da capoeira, a gente já sabe o que ele significa. E aí, um dia, nós estávamos uma dinâmica que era assim, era um berimbau, um atabaco e um pandeiro. O Mário sempre tocou o pandeiro. Aí, ele vai, e eu falei assim, ó, tem um berimbau aqui, vou deixar um berimbau reserva. Quando for pra trocar o berimbau, uma roda de aula, pega o berimbau de fora e vem, a pessoa que tava levanta, sai com aquele berimbau, o berimbau não parava. E eu estava jogando naquele momento. E eu confesso que, quando eu lembro dessa experiência, eu sinto vergonha. Porque a gente fica muito preso desse negócio de, o fundamento e não sei o quê. Cara, ali o Mário me ensinou, Mário, que a gente precisa de muito pouco pra ser feliz. E aí, o Mário veio de lá pra cá, pegou o seu berimbau, que esse berimbau que tá aqui, ó. Segura aí, Mário? Mário? Tocou o berimbau oficial dele, que ele gosta tanto, toda hora ele chega aqui e pega. Mas, naquele momento, quando eu falo que eu fiquei com vergonha, depois de ter visto, eu fiquei preocupado. Falei assim, não, mas o Mário nunca tocou o berimbau, não vai dar certo. Eu tô jogando. E o Mário, galera, ele tocou. Lindamente ele tocou. Tocou. Se você tá achando que, ah, poxa, mas é... Cara, ele tocou, ele me deu uma aula. Que ele respeitou o ritmo e levou a roda. E aí, dentro desses toques aqui, ele fez o sombio virado dentro da compreensão dele. E, Rafael, eu te agradeço demais, cara. Porque você sabe que você me motiva. Mas, ver um aluno meu de 16 anos na caminhada comigo, de menos de um ano pra cá, se motivar da forma que ele se motivou através de você, eu te agradeço do fundo do coração. Porque isso aqui não tem dinheiro que pague. Bora, hein, Marão? Bora, bateria. Chega pra cá, galera. Vamos acompanhar o Marão pra fazer. Vamos acompanhar o Marão pra fazer. Vamos acompanhar o Marão pra fazer. Vamos acompanhar o Marão. Vamos acompanhar o Marão pra fazer. Se não tiver qualquer dúvida, comenta aí. Se inscreve no canal. Compartilha. Eu sou Coelho. Achei. Eu sou Coelho. Eu sou Coelho. Eu sou Coelho. Valeu.